Fala, galerinha! Aqui quem fala é a Tia Jaque. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de ciências. Nós continuamos no capítulo 3. Nosso capítulo 3 se chama Invertigando os Somos. Então, peguem o livro de vocês e vamos começar. Bom, galerinha, vamos lá na página 8. Nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão é essa aqui. Beleza? Observe a seguinte ilustração. Essa ilustração aqui, tá? Letra A. O que acontece quando a pessoa bate no tambor? No caso, ele quer saber o que acontece quando essa pessoa aqui bate no tambor. A resposta correta é... Ele produz vibrações que se espalham pelo ar na forma de quê? De onda, tá bom? Então, letra B. Desenhe na ilustração as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções. O que era para vocês terem feito? Era isso aqui, ó. Vocês iam desenhar... Aqui, ó. Tá vendo? Essas linhas aqui como se fossem as ondas sonoras, tá bom? Então, ó, ok? Vamos lá. Faça um X. Faça um X na pessoa que vai ouvir o som no tambor primeiro. O X. Quem vai ouvir o som primeiro é ela aqui. Depois vai ser ele, ok? Por que você acha que o som chega antes a essa pessoa? Bom, a resposta correta era... A pessoa mais próxima de quem está tocando vai identificar o som primeiro. Quem era a primeira pessoa mais próxima era ela dele, não é mesmo? Então, ela vai ouvir o som primeiro, tá bom? Segunda questão. Pedro e Lucas colocaram o relógio sobre uma mesa grande de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e os meninos na outra. Para ouvir o tic-tac, eles encostaram a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso, eles realmente vão escutar o som do relógio antes? Por quê? A resposta é sim, pois as vibrações sonoras se propagam mais rapidamente nos meios sólidos como a madeira, tá bom? Terceira questão da página 8. Você já viu fogos de artifício? Em geral, vemos as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som. Isso acontece por quê? Primeiro, o som se propaga mais rápido que a luz? A noite, a luz aparece mais que o som? Ou a terceira, a luz se propaga mais rápido que o som? A resposta correta é a terceira. A luz se propaga mais rápido que o som, tá bom? Vamos lá. Página 9, questão 4. Psiu! Você já ouviu falar em onomatopeias? Onomatopeias são palavras que representam sons, sendo muito usado em tirinhas, como no exemplo a seguir. Buu, buu, buu. Semolinha, quer parar de fazer barulho? Buá, buá, buá. Letra A. Que onomatopeias aparecem nessas tirinhas, circulhas? Bem aqui, ó. As onomatopeias são buu, buu. E essa daqui? Buá, buá, buá. Estão vendo aqui? Todas circuladas. Daria para vocês circularem, ok? Letra B. Quais sons essas onomatopeias representam? Bom, a resposta correta era o buu representa o som da batida do tambor. E o buá, o choro do cebolinha, tá ok? Quinta questão. Cantar, falar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com seu corpo? Letra A. As crianças representadas na imagem a seguir estão produzindo diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir esse som? Vamos lá, resposta correta. Elas estão usando a boca, ela para assobiar, os dedos para estalar, batendo palma e batendo pé. Não é isso? Letra B. Digam, ah, com a boca bem aberta, enquanto bate com as mãos no peito. Experimente também abrir e fechar a boca. O que acontece com o som? A resposta correta é, o som ele muda. Não é mesmo? Bom, essa aqui foi a nossa correção da nossa aula de hoje, da nossa atividade da semana passada, tá bom? Coloquem aí embaixo. Autocorreção, beleza? Bom, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é as características do som, tá bom? A gente aprendeu que tem vibração, que tem o que é som, não é mesmo? Som diferente, zumbidos de abelha, o ruído do motor, que são sons diferentes, tá bom? Mas o que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? Aí entra a arcústica, que é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. Ela estuda as características dos sons, tá bom? E agora a gente vai conhecer três características do som. A primeira característica que a gente vai conhecer é a intensidade. A intensidade também é chamada de sonoridade. É usado para definir um som que é fraco ou forte. Bom, aqui vocês têm no livro de vocês o exemplo do rádio, tá bom? Mas quando a gente pede para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. Vocês sabiam disso? O correto seria aumentar o volume, pois na verdade estamos alterando a intensidade do som e deixando mais forte, tá bom? Então quando vocês falarem assim, um som é fraco, ele não é fraco, ele tem uma baixa intensidade. Ou então quando o som é forte, ele não é forte, ele tem uma alta intensidade, tá bom? Bom, a segunda característica do som é o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar a classe de um som considerando a sua altura. Aí no livro de vocês, vocês têm esse exemplo aqui. Não é mesmo? De uma menina tocando tumba e um menino tocando violino. Vamos ouvir essa diferenciação de tom? Vamos lá. Agora do menino. A tumba da menina, ela é... Ela é... Grave. E o violino, ele é... Ele é agudo, tá bom? Aí a gente tem o som de uma tuba que ela é grave, pois as vibrações são mais lentas, como vocês ouviram. Ó. Já do violino. Ele tem um som mais agudo, pois as vibrações são mais rápidas, beleza? Bom, o terceiro e o último, a última característica do som é o timbre. O timbre, o que é o timbre? Ele funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define a característica específica de cada som. Aí vocês... Aí na página 11, vocês estão vendo uma banda, não é mesmo? Essa banda, ela toca uma mesma música, só que cada instrumento emite uma nota diferente, com um timbre diferente, tá bom? Então, ou seja, são formatos de ondas sonoras diferentes, isso nos possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir a canção. Eu trouxe aqui um exemplo desse... de tudo isso que ele tá falando, que a gente consegue ter essa diferenciação de cada instrumento musical. Então, escutem só. Vocês ouviram só? O timbre, ele funciona como eu falei pra vocês, uma identidade. Então, eu consegui ouvir o som de um violino, o som de um teclado, o som de um saxofone e de outros instrumentos, não é mesmo? Bom, virando a página, vocês vão para a página 12. Na página 12, ele vem falando de reflexo do som. Isso mesmo, reflexo do som. Assim como a luz é refletida em um espelho, o som, vocês sabiam que o som também pode ser refletido em superfícies duras e lisas, como uma parede? Pois é. Aí no livro de vocês, ele trouxe essa imagem desse menininho, não é? Onde o menino fala e as ondas sonoras são refletidas da parede e voltam para ele. Quando ele fala, saem as linhas brancas e quando reflete na parede e volta, ele volta nas linhas vermelhas. E com isso, nós temos o... Nós temos a construção do eco, tá bom? Escutem só. Viram só? Quando ele fala, são a parte branca. E quando volta para ele, volta na parte vermelha, dando o eco, tá bom? O eco, ele é um fenômeno muito divertido, mas ele é indesejável em sala de cinema, teatro e auditório. Por isso, as paredes e o teto desses locais, geralmente, têm obstáculos. Que desviam o som em várias direções, evitando o eco, tá bom? Bom, aí embaixo da página 12, vocês têm um você sabia, tá ok? Aí está escrito assim. Alguns animais, como os mocegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. O mocego emite muitos agudos, são sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e volta para ele em formato de quê? De eco, tá bom? Ele analisa a direção da onda sonora refletindo e o tempo que leva para captá-lo. O mocego identifica onde a presa está. Então, no caso, ele está dizendo aqui, quando o mocego emite o som agudo, muito agudo que a gente não consegue ouvir, ele chega na presa e volta para ele. Então, assim, ele sabe o local exato aonde está a presa dele, entenderam? Bom, galerinha, aí na página 13, vocês têm o eu cientista, onde ele está te mostrando como fazer alguns instrumentos musicais. Bom, aí vocês têm a lista dos materiais que a gente vai precisar. E eu vou, então, fazer esse eu cientista com vocês na próxima aula, tá bom? Vocês arrumem para mim todos essa listinha aí que eles deram para vocês. Está na página 13 e na página 14, tá ok? Vai ficar para a nossa próxima aula. Eu já venho mostrando um vídeo de como a gente vai fazer passo a passo, beleza? Bom, galerinha, nossa aula vai chegando ao fim, mas não vamos esquecer da nossa agenda, não é mesmo? Hoje nós trabalhamos ciências, as páginas trabalhadas foram a 10, a 11 e a 12. Leiam novamente essas páginas para vocês terem um reforço maior, tá bom? Caso de qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo ou pelo Positivo 1 ou pelo meu e-mail, tá bom? Que vai estar aqui embaixo na descrição. O Para Casa vai ficar o livro didático, a página 15, tá bom? A correção é na próxima aula. Aqui, Ana, eu deixo para vocês nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o nosso... e peço para vocês se inscreverem no nosso canal, tá bom? Eu deixo para vocês um forte abraço, um beijo enorme no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores!